Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com, perfeito? Aquele mesmo, está lá no alto, olha lá, o título do nosso site, o endereço do nosso site, ele também está aqui no rodapé e também na descrição desse vídeo você poderá contar com o link onde você, clicando, você vai conhecer o nosso site matematicamutofácil.com. Aconselho, vale a pena, o conteúdo é completo, tanto de aritmética quanto de álgebra, né? E quem está se preparando para concursos, concursos públicos, vale a pena, visita o conteúdo, tem lá, muito completo, vale muito a pena. Gente, vamos continuar resolvendo sistemas de equações do segundo grau, vamos partir agora para o nosso exercício 03, tá bom? O terceiro exercício, e ele fala assim, resolver o sistema, x² menos y² é igual a 96, ou seja, x² menos y² é igual a 96, e x menos y é igual a 6, perfeito, gente? Olha só, eu vou fazer por dois caminhos, né? O caminho clássico que eu farei logo depois desse aqui, que é a resolução por artifício de cálculo, né? No artifício de cálculo, gente, a gente percebe uma coisa interessante, né? Para quem lembra de produtos notáveis, vai perceber que isso aqui, ó, é uma diferença de dois quadrados, perfeito? E a gente sabe que isso se transforma do produto da soma pela diferença, perfeito? Entre as raízes quadradas, quadradas de x² e de y². Isso, então, ó, x² menos y² se converte em quem? No produto de x mais y, que multiplica x menos y, perfeito? Então, esse produto, né, olha só, é igual a 96, tá claro? E ele nos fala, lá, na segunda equação, que x menos y é igual a 6. Então, a gente pode fazer a substituição. Se x menos y é igual a 6, olha só, esse binômio vira 6, olha aqui. Eu teria, então, ó, x mais y é igual a 6, e aí não é difícil descobrir quanto é x mais y, ó. x mais y seria 96 sobre 6, x mais y, então, me leva a 16. E mantendo a segunda equação, que era x menos y igual a 6, eu recaio, olha só, num sisteminha do primeiro grau, quer dizer, era um sistema de equações do segundo grau, que se transformou, pelas transformações que nós fizemos, num sisteminha de equações do primeiro grau. E agora, o interessante é que nós não teremos mais, né, dois pares com respostas, né, teremos apenas um par com resposta, na medida que nós caímos agora num sistema de equações do primeiro grau. Tá claro? Quais seriam os valores, gente? Lembra como é que eu faço um sisteminha desse? Por adição, né, eu vou adicionar as equações, olha só, x mais x dá 2x, y menos y, isso dá zero, vai cortar, por isso que a gente vai fazer assim, e finalmente, ó, 16 mais 6 dá 22. Se 2x é 22, o x, então, é igual a 11, perfeito? E aí, usando uma das equações, eu usei, por exemplo, essa, ó, né, x mais y é igual a 16, que estava presente, né, na nossa primeira equação, depois de resolvida, olha lá, depois que nós trabalhamos o produto notável, né, isso, ó, x mais y é 16, se eu encontrei que o x é 11, fica fácil descobrir que 11, que é o valor de x, mais y é igual a 16, e o meu y, então, seria igual a quem, ó, 16 menos 11, e isso me leva a 5. E aí, nasce a minha respostinha, no caso aqui, o meu par ordenado, né, ó, de elementos x e y, perfeito? Vai lá, x igual a 11 e y igual a 5, ou na forma de um par ordenado, né, onde eu responderia 11, 5. Tá claro? Então, gente, 11, 5, resposta do meu sisteminha. Esse foi, o que nós fizemos, foi pelo artifício de cálculo, perfeito? Vamos fazer agora do método clássico. Vamos lá? Olha só, no nosso método clássico, vou fazer por substituição, que é o método, que a gente chama, né, o método comum, é o método que serve para qualquer sistema desse. Por isso que é sempre bom a gente sempre lembrar dele. Os artifícios de cálculo são muito interessantes, mas quando o aluno tem uma certa base, né, quando o aluno está revendo a matéria agora e tal, já esqueceu de muita coisa, esse método de substituição serve para qualquer sistema. Então, é sempre bom a gente aprender, né, e usá-lo sempre que possível, tá certo? Vamos fazer? Olha só, por substituição, x² menos y² é 96, x menos y é 6, e aqui eu vou tirar o valor de x, perfeito? Para deixar o x em função de y, olha lá, x é igual a 6, menos y vai para o outro lado, trocando sinal, 6 mais y. Então, o que é que eu tenho agora? x² menos y² é 96, e eu sei que o x é 6 mais y. E vou substituir, levar esse valor de x para a primeira equação. A primeira equação me diz, x² menos y² é 96, só que eu sei agora que o x é 6 mais y, então eu teria 6 mais y² menos y², e isso é igual a 96. Aí, vamos trabalhar produto notável, sempre recordando, você vê como é importante produto notável? Nós estamos aqui vendo o sistema de equação de segundo grau, e o produto notável está sempre atrás da gente, não é isso, gente? Está sempre nos perseguindo, por isso que é importante a gente aprender corretamente produto notável. Como é que eu faço aqui, como é que eu faço para elevar o quadrado? Um binômio é o quadrado do primeiro, 36, mais o dobro, olha o 2, 2 vezes 6, 12 vezes y, mais o dobro do produto entre o primeiro e o segundo, 2 vezes 6, 12 vezes y, 12y, mais 2y, e finalmente, mais o quadrado do segundo, y². Perfeito? Menos y², recompletando a equação, é igual a 96. Perfeito? Eu estou falando do produto notável, porque muita gente até hoje, a gente vê, a minha experiência de magistério mostra, vira e mexe, o aluno coloca 36 mais y, 2, e a gente, para elevar um binômio ao quadrado, a gente tem uma regrinha, é o quadrado do primeiro, mais o dobro do produto entre o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Perfeito? E aqui eu caí em uma situação bastante interessante, olha lá, 36 mais 12y, mais y, menos y, mais y², menos y², isso vai desaparecer, não é isso? Vai dar zero, vai ficar apenas quem? 36 mais 12y é igual a 96, perfeito? Vamos levar para lá o 36, olha lá, 12y, ficou sozinho aqui no primeiro membro, é igual a 96 menos 36, e isso me leva a 60, 12y é 60, y é 60 por 12, y é igual a 5, como já tínhamos visto na primeira resolução, não é isso? Vamos achar o valor de x agora, como é que eu vou achar o valor de x? Eu não sei que x é igual a 6 mais y, não foi isso que eu descobri? Se eu tenho o valor de y agora, eu acabei de descobrir, vou acabar de descobrir, daqui a pouquinho vou descobrir o valor do x, olha lá, x é igual a 6 mais y, se o y é 5, x é igual a 6 mais 5, e 6 mais 5 dá 11, nasce meu par ordenado, x é igual a 11, e y é igual a 5, como eu falei a vocês, é sempre bom a gente verificar se nós estamos corretos, olha aqui, peguei o meu sistema, perfeito, original, x² menos y² dá 96, e a segunda equação, x menos y é igual a 6, vamos verificar se está certo, 11² não é o valor de x, olha lá, 11² dá 121, o valor de y não é 5, 5² dá 25, 125, 121 menos 25 dá 96, é claro, 96 mais 25, olha lá, 6 e 5 dá 11, vai 1, 9, 2, 11, e esse 1zinho que foi 12, 121, confere, e claro que a segunda equação vai dar certinho também, olha lá, 11 menos 5, igual a 6, essa era a lógica, foi essa que eu usei de base, para poder achar o valor de x e de y, está bom, então gente, resolvido então o sistema do segundo grau, pelos dois caminhos, não é isso? Tanto pelo artifício de cálculo, como também pelo caminho, digamos o genérico, que serve para qualquer sistema, perfeito? Ou de substituição, tá bom? Quem lhes falou, foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, fico com o convite para que vocês visitem o nosso site, o conteúdo tem lá, completinho, tanto de aritmética, quanto de áudio, vale a pena para quem vai fazer o concurso, para quem está recordando, para quem está se preparando, para uma prova, tanto a nível de sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, que tem a nossa matéria completinha, tá bom? Vale sempre a pena, perfeito? Bom, espero que os amigos tenham entendido, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, espero que essa videoaula tenha sido útil para os amigos, e muito obrigado pela atenção, obrigado pelos elogios, obrigado pelas visualizações do nosso vídeo, que tem crescido assustadoramente, muito obrigado a todos os amigos, e até a nossa próxima videoaula, e mais um sisteminha para a gente resolver na próxima videoaula. Gente, até lá e muito obrigado.